Será que gente como você se sente assim? Eu acho que não. Você parece perfeito o tempo todo. Deus deve ter sido generoso com você. Ele nunca atende nenhuma das minhas preces. Eu não sei por quê, o que eu fiz. O que tem de errado comigo. Por favor, fala, porque aí eu posso melhorar. Eu não quero acabar que nem a mamãe. Eu quero dançar nas telonas como as meninas bonitas dos filmes. Eu quero muito ter o que elas têm. Ser perfeita, ser amada pelo maior número de pessoas possível para compensar todo o tempo que eu passei sofrendo. Às vezes eu acordo no meio da noite e o medo toma conta de mim, porque aí se não tiver outro jeito... E se aqui for o meu lugar... Eu sou um fracasso. Eu não sou bonita. Ou naturalmente agradável. Ou amigável. Não sou esperta. Nem engraçada, confiante. Eu sou exatamente o que a mamãe disse que eu era fraca. Eu não sei por quê. O que eu fiz? Por que a minha família não é que nem a sua? Eu odeio como é ser eu e não ser você. Eu tenho muito medo de quando você voltar pra casa e me ver ficar tão assustado quanto todo mundo está. Eu sei o que eu fiz. As coisas ruins. Terríveis. Péssimas. E os assassinatos. Eu me arrependo agora, mas eu gostei de como me senti. Não queria ter gostado, mas gostei. No começo, eu pegava animais menores do que eu. Nada com sentimentos ou que pudessem me machucar. E era bom. Matar é mais fácil do que parece. Até recentemente, com a mamãe e o rapaz do cinema, eles eram diferentes. Eles tinham mais importância. Eu machuquei eles pra que eles também soubessem o que é sofrer, mas o pobre papai não merecia isso. Eu não queria ter feito, mas eu fiz. A mamãe queria o meu bem. Ela teve uma vida difícil. Ela só queria um lar pra se sentir segura. E eu entendo isso. Achei que odiasse ela, mas eu só queria me sentir segura. Ai, Deus. Eu fiz uma bagunça imensa. Eu não sei quanto mais eu aguento. Eu tenho que conseguir arrumar... Tudo isso. Tenho que arrumar tudo antes que você me veja de novo. Talvez eu transformasse a fazenda em um lado. O jeito que você queria tudo pode ser diferente. Eu posso perdoar. Posso ser quem você quer que eu seja. Se você ficar comigo... Pode ficar, por favor. Eu não posso mais ficar sozinha. É muito difícil. Nós podemos nos amar. Eu faria isso por você. Se você cumprir a parte do... Até que a morte nos repare. Seria o suficiente. Só você e eu aqui nessa fazenda. Tudo o que eu mais quero é ser amada. Tem sido muito difícil sem amor ultimamente. Eu não vou mais amada. Tchau. Tchau.